Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Quando a gente vê ou a gente sente algo pela primeira vez, a gente tem a sensação que já viu anteriormente. O Grêmio fazendo um jogo que era necessário para poder impor esse marcador. A impressionante capacidade de reação do time do Grêmio. O Grêmio não começa bem o jogo. O Palmeiras começa... Muito bem também conosco aqui, né? A Janice Stenstein, Ligadácia na 104 de filme, curtindo o som da 104 de filme. Está deixando um abração para toda a galera aí, né? A Janice Stenstein, Ligadácia na 104 de filme. Emelice Arroio Grande, 31 anos ao seu lado. Emelice Informa o Prefixo. Difusor FM 106.3. Um novo som com o mesmo coração. Semana do Confortos Aflex na Emelice. De 27 a 31 de agosto, adquira seus Aflex e leve de presente um super copo térmico. Vá até a Emelice todas as tardes e desfrute de um delicioso chá. Emelice Arroio Grande, 31 de agosto, adquira seus Aflex e leve de presente um super copo térmico.